Caô, cabecina, meu pai xangô! Na Umbanda refletiu a grande luz O sol brilhou, sete pedreiras que chegou Na Umbanda refletiu a grande luz O sol brilhou, sete pedreiras que chegou No céu reino de pé, deliberador Ditando a lei que Oxalá lhe ordenou No Maíama já abençoou Com o teu canto o grande rei ele encantou Caô, caô, foi em Nagô que rompe e mata o coro E pai xangô lá da pedreira agradeceu Pela coroa que na Umbanda recebeu Caô, caô, foi em Nagô que rompe e mata o coro E pai xangô lá da pedreira agradeceu Pela coroa que na Umbanda recebeu Caô, cabecina, meu pai xangô!